Ficou magnífico. O artista plástico Idrele utilizou como referência a famosa imagem do Santo Sudário, no qual há o rosto que seria de Jesus Cristo. Saber como seria a verdadeira aparência de Jesus emociona os cristãos, e a tecnologia tem permitido chegar cada vez mais perto disso. Através da computação gráfica, ele fez esse belo trabalho de recriação da face de Jesus, que pode ser visualizada na imagem, e que, após tomar como base no trabalho o objeto sagrado para os cristãos, nos mostrou um rosto bastante real de Jesus, de acordo com suas origens e com o local onde viveu, e ficou muito bem feito. Diga se você também gostou!